Olá galera, agora a gente vai aqui mostrar o que vai ser preciso para fazer a instalação do MP5HTEC, beleza? Então a gente vai precisar de um multímetro ou uma lâmpada de teste, eu vou mostrar isso para vocês na prática como que funciona um ou outro. Um alicate de corte e uma fita isolante ou fita termo retrátil, tá bom? Que é tipo uma borrachinha que você coloca entre os fios e esquenta ela e ela faz a mesma função da fita isolante. Eu vou fazer com a fita isolante aqui porque a fita isolante todo mundo consegue em qualquer esquina, beleza? Então vamos lá para a prática que vocês vão ver como que é sem enrolação fazer uma instalação de qualquer toca-cd, multimídia, Algum fiozinho a mais eu vou te ensinar lá na prática, valeu? Fala galera, vamos aqui agora passar para a identificação dos fios, tá? Você pode estar usando um multímetro desse daqui, certo? Você coloca ele aqui na escala de volts em 20, tá bom? Então significa que ele vai medir até 20 volts, beleza? Caso você não tenha um multímetro desse, você pode usar um teste de lâmpada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, que é um teste de lâmpada que eu fiz, uma pontinha de raio de bicicleta, significando que é o aterramento, certo? Uma perna no aterramento do raio e a outra perna positivo da lâmpada, tá bom? Você pode pedir para alguém fazer aí para você que você tem conhecimento aí na parte elétrica, alguma coisa assim do tipo, amigo que trabalhou em loja. E a outra ponta é o negativo, onde você aterra o teste, beleza? Que eu vou aterrar aqui na fechadura do carro aqui. Ele faz a mesma função do multímetro, porém ele não mostra a quantidade de volts, tá bom? Ali ó, aterrei aqui ó, automaticamente a lâmpada vai acender, significando que esse fio é positivo, certo? Então você vai colocar uma ponta do teste de lâmpada aterrado na lataria do carro, ou algum ponto fixo aí de aterramento. E a outra ponta que fica na sua mão, que você vai identificar quais são os fios positivos. A mesma coisa é o multímetro. Você vai aterrar aqui ó, eu coloquei uma ponta do multímetro lá dentro, que é uma parte de metal que tem no carro, aterrando. E a outra ponta ficou aqui a positivo, correto? Porém ele vai me dar em volts aqui, ele vai me dar em números, entendeu? Então aqui ó, se eu colocar aqui, ó lá ó, ele tá me dizendo que esse fio é um fio positivo, e tá me dando uma voltagem de 12 volts, ponto 24. Tá bom? Então aqui a gente já sabe que é o positivo, beleza? Então a gente vai ligar o vermelho, o amarelo do MP5 aqui, na corrente positivo, tá bom? Porque o amarelo é memória do aparelho, beleza? Então a memória do aparelho, se você tirar, ela perde o que tinha gravado, ou seja, aquela música que você tava escutando e tal. Se você ligar aqui no amarelo, que é o amarelo, certo? Quando você desligar seu aparelho, quando você voltar novamente, entrar no carro, vai tá reproduzindo a mesma música que você tava escutando anteriormente. Agora se você não deixar ele ligado, vai perder a memorização, entendeu? Então, você sempre coloca aqui no positivo direto, o amarelo. E o vermelho do aparelho, você vai colocar no pós-chave do carro. O que é que é pós-chave? É quando você liga a ignição, tem um fio que vai te dar 12 volts. Quando você desliga a ignição, esse fio vai parar de mandar 12 volts. Por isso que é chamado de pós-chave, porque ele só tem 12 volts após girar a chave, certo? Eu vou te mostrar como é que funciona na prática aqui. Olha só. Aqui é 12 volts, correto? Show de bola, tá vendo? 12 volts. Tá. Agora esse fio aqui, eu sei que ele é pós-chave. Por quê? Olha só. Coloquei aqui, não deu nada, tá vendo? Não deu nada. Mas a partir do momento que eu vou ligar a chave aqui, girar a chave, ele me deu 12 volts. Tá vendo? Então, esse fio é um pós-chave. Como é que eu vou realmente saber se ele é pós-chave mesmo? Liguei a ignição, deu 12 volts. Tá. Vou desligar a ignição e ele para de mandar 12 volts. Esse é um fio pós-chave, certo? No teste de lâmpada é a mesma coisa. Vou deixar ele aqui de lado. Vou pegar a ponta aqui do teste de lâmpada. Aqui está, ó. Você vai colocar aqui, ó. Não acendeu a lâmpada, certo? A partir do momento que você liga a chave, a lâmpada acende. Boa? A partir do momento que você desliga a chave, a lâmpada apaga. Então, esse é um fio pós-chave, correto? Estou tentando só mostrar aqui como que faz a identificação dos fios. Logo mais na frente, a gente vai estar mostrando a parte prática. Então, não tem segredo. Positivo, você vai ligar o fio amarelo do rádio, certo? O pós-chave, você vai ligar o vermelho do rádio. Esse marrom aqui, eu sei que é terra. Como é que você vai descobrir que é terra? Você pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Você vai tirar o aterramento que eu coloquei lá em cima do multímetro. Vai colocar aqui, certo? E você sabe que esse fio já é positivo. Você vai pegar a outra ponta do teste aqui e botar. Olha lá, ó. Deu 12 volts, tá bom? Então, você sabe que esse marrom é negativo, beleza? Porque eu tirei a ponta do teste lá, da lataria que estava aqui. Acima, certo? E coloquei aqui no terra, beleza? Mesma coisa é o teste de lâmpada. Você vai colocar a ponta aqui e aqui você sabe que é positivo. Deu, acendeu a lâmpada ou deu a quantidade de volts ali. É o terra, beleza? Então, não tem segredo. Só vamos precisar de três fios aqui no momento. O aterramento, você vai ligar o fio preto. Deixa eu pegar aqui. Aterramento, você vai ligar o fio preto do toca-cd, certo? O positivo, você vai ligar o amarelo, certo? E o vermelho, você vai ligar no pós-chave. Que a gente acabou identificado o fio do carro aqui, beleza? Não tem segredo. Agora, essa instalação aqui é lembrando para que o rádio só vai ligar com a ignição ligada. Agora, se você quer que o rádio ligue mesmo sem a chave, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o fio amarelo do toca-cd e juntar ao fio vermelho do toca-cd e esses dois fios, você vai ligar no positivo direto, certo? Assim, você pode ligar o aparelho mesmo sem a chave estar no contato. O meu, nesse caso aqui, o MP5, eu não posso fazer isso porque ele tem uma função de relógio na tela. Então, se eu fazer isso aqui, ele vai ficar sempre com o relógio aqui na tela e vai estar consumindo bateria mesmo com a chave desligada. Ou seja, se eu guardar o carro na garagem e estacionar, o relógio sempre vai estar acionando a tela aqui e isso, consequentemente, vai estar gastando a minha bateria. Então, por isso que é obrigatório, não. Então, é opcional a gente ligar o positivo, esse vermelho aqui, no pós-chave, para quando eu desligar a chave, o relógio vai se apagar da tela, certo? E o que vai fazer manter a hora correta do relógio vai ser o amarelo, que é o de memorização, que ele está ligado direto na corrente contínua aqui do carro positivo. Beleza? Então, vai acompanhando na passo a passo aí, que isso aqui foi só uma identificação de fios. Beleza? Espero que tenha entendido aí e vai para frente. Então, galera, eu já fixei aqui a moldura junto com o aparelho, tá? Já colocou aqui, já fiz toda a preparação. Para não ficar muita enrolação, eu já fixei aqui e deixei tudo no jeito. E aí, tem que fazer só a parte prática ali, que é a instalação dos fios, beleza? Aqui fica a critério de cada carro, depende de cada carro, é uma fixação diferente. Aqui foi necessário remover o porta-luvas, o acabamento ali, para poder tirar essa frente. Para mim, está fazendo uma boa fixação aqui, beleza? Então, vamos lá para a prática, que eu vou te ensinar como que vai ligar os fios corretamente para ligar esse aparelho, tá bom? Então, galera, como a gente já sabe que esse fio vermelho aqui é o positivo, nós vamos descascar ele aqui, certo? Show de bola! E vamos ligar ao amarelo o chicote de alimentação do aparelho, correto? Então, vamos lá! E vamos lá! Positivo ligado Como a gente sabe também, que você viu aí no anterior, que o marrom é negativo Vamos fazer o mesmo processo, descascando o mesmo aqui Vamos pegar o preto do chicote de alimentação do aparelho, que simboliza o negativo E vamos emendar ao marrom, que é o negativo, correto? Agora vamos ligar o vermelho do conector ao pós-chave do carro Que a gente identificou, que é esse amarelo aqui Mas vamos fazer o teste novamente, como eu ensinei para vocês Pega a ponta positiva do multímetro, coloca aqui no fio, certo? Vamos ligar a chave Ele deu 12 volts ali aproximadamente, beleza? Você desligou a chave Ele não manda mais 12 volts Então, significa que é o pós-chave Então, vamos lá continuar a nossa instalação Pronto, galera Positivo, negativo e pós-chave ligado Agora é o seguinte Então, galera, eu acabei esquecendo aqui O rosa Ele é o aterramento do freio de mão É para você reproduzir vídeo só quando você estiver com o carro com o freio de mão puxado Mas isso é uma segurança do fabricante, tá? Mas nem todo mundo usa assim Então, o que é que você faz? Você liga o rosa com o aterramento, beleza? Para ele poder estar reproduzindo vídeos MP4 e etc Com o carro sem ser o freio de mão puxado Eu acabei até esquecendo aqui de ligar junto ao negativo Então, a gente só vai Desensolar aqui e colocar o mesmo Junto ao negativo aqui, beleza? O laranja é o sinal da câmara de ré, certo? É o que vem o positivo de lá de trás Da lâmpada de ré Se você tiver câmara de ré Aí para poder fazer a instalação, beleza? E o azul é o remute, tá bom? Caso você tenha algumas amplificadoras aí atrás Para você colocar que ele funcione como se fosse A mesma função lá do pós-chave, tá bom? Só que, porém, do pós-chave como se fosse no rádio Ele manda 12 volts Quando o aparelho é ligado Quando o aparelho é desligado Ele não manda mais 12 volts Então ele é o remute, tá? Então ele fica responsável para ligar os amplificadores Lá atrás, se você tiver No seu som Quando o aparelho for ligado E os módulos ligam junto com o aparelho Quando o aparelho é desligado Os módulos também desligam Por conta que o remute Ele para de mandar 12 volts Para os módulos amplificadores lá atrás Correto? Então, os demais aqui É um tal de uma função aqui Que eu não sei que função é SWC Eu não me recordo Depois eu vou verificar E eu posto aí nos comentários para você, beleza? Então o que vai ser utilizado é só esse mesmo O vermelho Que é o Pós-chave Certo? O preto Que é o negativo O amarelo Que é a memória do rádio Que vai ligar no positivo do carro O rosa Que vai ser o aterramento Vai ser ligado junto com o aterramento Que é para reproduzir os vídeos O laranja Que é O fio positivo lá Do sinal de câmera de ré E o remute Que eu acabei de explicar agora Que é o azul Beleza? Pronto galera Todos os fios aqui já foram conectados Como eu falei O amarelo vai no positivo do carro O vermelho vai no pós-chave do carro O negativo E o rosa Vai no negativo do carro Certo? E os outros fios Eu não vou ligar Porque eu não tenho câmera de ré E também não tenho amplificadores atrás Beleza? Deu para entender aí né? Agora Aqui está tudo completinho O chicote de alimentação Já está ligado Já está Perfeitamente instalado Agora a gente vai fazer Só a ligação Do Chicote De áudio Que é o que vai mandar o som Para os alto-falantes Das portas Entendeu? Então aqui é muito simples Eu vou explicar para vocês também Bem aqui Olha só Cada cor de fios Representa Um alto-falante Ou seja Cada fio desses aqui Representa um alto-falante Vamos lá Um par de fio verde Representa um alto-falante Um par de fio branco Representa um alto-falante Um par de fio roxo Representa um alto-falante E um par de cinza Representa um alto-falante Beleza? Então cada fio desse aqui Você vê que ele tem um É um verde Uma ponta é verde E a outra ponta é verde Com preto Assim com as demais cores Uma ponta é toda branca E a outra ponta É branca com preta Representando que é O negativo e o positivo O negativo É o que tem a lista preta E o positivo É o que tem uma cor só Beleza? Então Eu não vou mostrar agora Do instalando Porque é a mesma função Você vai pegar os alto-falantes Aí Ou se você não tiver fio Já puxado para cá Você puxa Das pontas dos alto-falantes Até sair aqui no chicote O meu já tem Original de fábrica Que representa esse aqui Você que tem golfe aí Representa Esses aqui Estão aqui Em Trançado Tá vendo? Não sei se vai dar para ver aí no vídeo São dois fios juntos Trançado Tá vendo? Então eu vou só fazer a ligação aqui E logo mais eu volto aí Mostrando para vocês Aí galera Tudo isoladinho aí Tudo instalado já Conector de alimentação E o conector de áudio Beleza? Que vai para os alto-falantes Beleza? Agora eu vou só Agora só Colocar A central aqui No lugar aqui Montar tudo bem direitinho Já já volto aí com vocês Fala galera Terminamos aqui De fazer as fixações Aqui das partes Que a gente removeu Tá? Lembrando que ele só liga Com a chave ligada Então a ignição Já está ligada Certo? Vamos pressionar ele aqui Ele vai ligar Ligou na rádio Certo? Agora a gente vai pegar O pendrive aqui O pendrive Agora aqui é um adaptador De cartão de memória Pode ser o pendrive E o cartão de memória Aqui Mas vamos lá Na hora que você colocar aqui Ele já vai reconhecer Já A música Beleza? Então show de bola Então é isso daí Aumenta Diminui Certo? Aí aqui é o seguinte Você tá aqui Escutando a sua música E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você pula pra frente A música Beleza, galerinha? Então é isso aí, espero que tenham gostado Um passo a passo aí, bem bacana Show de bola, sem enrolação Falou, é isso aí Então, vamos de música Tchau, tchau E aí